Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um novo vídeo no canal para quem ainda não me conhece meu nome é Aniele sou especialista em crédito consignado pessoal venho falar com vocês hoje sobre a novela né a novela do décimo terceiro tá muita gente aí questionando muita gente revoltado né muita gente com dúvidas se vai pagar esse décimo terceiro se não vai o que está acontecendo tá certo trago algumas informações aqui para vocês e eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo para que você possa realmente entender como está acontecendo referente esse décimo terceiro que não sai nunca não é verdade fique aí comigo tá antes da gente conversar sobre esse assunto quero te pedir se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva agora mesmo tá deixe o seu comentário deixe o seu like isso nos ajuda nos fortalece a continuar trabalhando diariamente a trazer informações para vocês e o YouTube também entende que esse assunto foi bom para você e ele vai se notificar toda vez que tiver vídeos novos que na realidade tem todos os dias vídeos novos para vocês tá certo bom pessoal vamos lá referente ao décimo terceiro tá é sei da angústia que vocês estão sei da necessidade que vocês estão muitos estão revoltados né vejo até comentários assim é as pessoas bravas nervosas enfim né é a gente entende que na hora da necessidade a gente acaba até falando coisa que não deveria primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer com vocês pessoal é a gente não está aqui para colocar para vocês mentiras ou ficar inventando histórias não a gente traz para vocês o que realmente está acontecendo no governo tá infelizmente não acontece da forma que nós queríamos né de que todos os dias tivesse uma notícia boa todos os dias as coisas estivessem acontecendo fluindo da forma que nós gostaríamos tá então por isso que muitas vezes vocês acabam se frustrando nesse sentido mas a gente tem que aprender a lidar né com esse tipo de situação saber que as coisas não acontecem no nosso tempo primeiramente né no tempo de Deus e depois a gente tem que aguardar aí as burocracias tá certo e neste momento o que que está acontecendo primeiro o governo disse que não podia liberar né o auxílio perdão o décimo terceiro tá porque a lei de orçamento ainda não tinha sido aprovada né como ainda realmente não foi tá ainda não foi aprovada lá no congresso tá certo mas a questão é tá isso é são fontes de lá de dentro que estão dizendo e a gente espera que realmente isso se concretize que o presidente jair bolsonaro tá está na dúvida se ele assina ou não o decreto para fazer o pagamento do décimo terceiro pessoal prestem atenção nisso tá porque que ele está na dúvida porque o ministério da economia tá ele está dividido é na seguinte questão 50% é fala para que o presidente bolsonaro assine e 50% fala para ele não assinar justamente com preocupação da responsabilidade fiscal tá é uns falam que se ele assinar né ele terá problemas depois porque a lei orçamentária não está aprovada tá e os outros 50% falam que não tem problema porque é um gasto teoricamente obrigatório mesmo mas se a lei orçamentária não tiver aprovada vai dar problema é de fiscal para ele tá então por isso que ele está nesta indecisão pessoal é falam também que ele decidirá hoje tá ele decidirá hoje se ele assina ou não isso foram fontes lá de dentro que nos passaram tá certo claro que é aquilo pessoal nós não estamos com o jair messias bolsonaro então eu não posso bater o martelo e falar assim pessoal certeza absoluta que hoje ele dá sim ou não não posso falar isso para vocês tá certo então eu gostaria que vocês entendessem nesse sentido mas que a gente precisa nos movimentar tá a gente precisa fazer pressão é eu preciso que vocês vão nas redes sociais do jair bolsonaro tá cobrem isso eu tô vendo pouca movimentação de vocês eu tô vendo que muitos de vocês já não estão fazendo o barulho que deveria fazer então com isso o governo não está escutando porque é muito fácil escutar aquilo que mais incomoda então por exemplo hoje o auxílio emergencial fala muito mais tá faz muito mais de julho do que o décimo terceiro tá dos aposentados e pensionistas e olha a proporção né vocês tem uma fatia aí de mercado gigantesca tá então vocês precisam também se movimentar mostrar que vocês precisam e de que forma cobrando o presidente da república tá mostrando para ele que você para ele que vocês precisam de ajuda porque senão só a gente de todos os canais que trabalham de forma séria buscar por isso não vai acontecer e aí vocês acabam achando que a gente que não está fazendo nada tá e aí não é verdade infelizmente não é verdade porque a gente está trabalhando a gente está buscando é que sozinho a gente não consegue tá certo pessoal então vamos torcer realmente para que isso aconteça no dia de hoje tá para que realmente o presidente bolsonaro é tenha consciência da necessidade de vocês da necessidade dos brasileiros né em realmente precisar desse dinheiro e até mesmo a economia né a economia também está precisando desse dinheiro né não é só o aposentado e pensionista isso vai girar no comércio tá então assim vai ajudar milhares de pessoas não é mesmo então gente vamos ter fé vamos ter foco vamos continuar unidos tá eu peço a união de vocês né ficar atacando uns aos outros isso não vai resolver nada não vai resolver os problemas que nós temos no nosso dia a dia não é mesmo eu espero que vocês tenham gostado vamos torcer para que isso se concretize realmente no dia de hoje tá certo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau